Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Terabyte, fechadora com o Super Xandão. Galera, entrem no site da Terabyte e confiram. Todos os acessórios que vocês precisarem pra computador. PC Gamer, placa de vídeo, headset, teclado, mouse, CPU, algum produto pra melhorar a refrigeração do seu computador, monitores. Vários kits aqui Gamer pra vocês. Poderem aproveitar e terem o melhor rendimento aí na gameplay brava de vocês. Tem cupom Super Xandão pra vocês, claro. E o desconto vai variar de acordo com o valor do produto. Então aproveitem. O site da Terabyte sempre tem as melhores promoções. Fiquem sempre de olhos abertos. Já coloca a mentalidade campeão 5. Cadê essa porra? O Xandão mandou a mentalidade. Vai tomando. Salve Super. Esse ano estou em busca de melhora. Tentando ser uma pessoa melhor. Estou lendo a Bíblia. Dito isso, você já checou? Bora almoçar? Tem que demonstrar postura. Tem que demonstrar preparo. Checaram? Senhor, diga, Senhor. Chegou pra sempre. Mojo, Dr. Icaidão. Vem que super. Vim de pai. Com, 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 com. Tudo feio. Você chegou aqui pra fazer uma merda dessa? Volta pro saco do seu pai. A mãe de vocês aqui, ó. Tá ficando feio. Eu não vou ficar explicando o pai. Eu vou lançar o curso, caralho. Bonzinho. E aí, Del Bode? Margarida. Já toma aí. Uma namorada, seja um campeão da terra. Que automaticamente aparecerão pretendentes. Você tem que controlar o seu cérebro. Você tem que estar lúcido pra tomar as decisões. Apareça! Caralho! Entendeu essa porra? Entendeu essa porra de uma vez por todas? Chegou! Amassou, caiu. Mas peraí. Como que a maçã chegou lá em cima? AAAAAAAH! Não foi através de energia? A árvore não foi se formando. A energia se propagando. Ela foi crescendo e deu seus frutos. Vai tomar no rato você também? Aqui tem 40 gramas de whey. 50 de doce de leite. E uma banana. Chama! Tá bom! Vamos aumentar, vai! Tira! Tira, caralho! O que foi necessário pra destruir a gravidade lá no desenho do Dragon Ball? Energia! Isso mesmo, super! Mostra que ainda tem esperança. Se precisar, estamos juntos. A pupunha não subsistirá. Você não vai bater pro punha não. AAAAAAAH! É simplesmente porque o fator energia tava mantendo, sustentando essa maçã lá no alto, saiu de equação. Acabou a energia, o galho apodreceu. Ah, mas você vai cair. Pessoal, fica ansioso. Tô muito ansioso. Pronto. Caramba, véi. O Xano tá fazendo uns bagulhos foda, né, cara? Analise esse insta profundamente. Vamos analisar aqui, véi. Caralho, Xano é... Ele trocou a foto, ó. A foto do filho é da puta. Bravo demais, ué. Mentalidade campeão sim. O negócio vai estralar, hein. Já consegui fazer a inscrição para o torneio do Xano. Que torneio, seu merda! Isso tá maluco, véi. E agora é pra fechar com chave de ouro mesmo. E moleque, coi. Tão vendo o arroba marcado aqui? É. Esse talvez seja o principal formador de monstros que eu já vi na minha vida. Coque Rio do Sul. A escola que te promete o céu com um vestibular. Coitados, coitados, coitados. Eu já estudei lá. E sabe o que eu posso dizer? É o inferno. É o inferno. Não tem nenhuma diferença pra uma prisão. Mas, com certeza, teu filho vai passar num vestibular. Se tu quer teu filho numa universidade pública, bota lá. Caralho! Bota lá. Mas, eu vou te falar, tá? Isso é uma vergonha pra tua família. Um jeito de não perder a fé, isso é bíblico também, é olhar o tropeço dos ímpios. Ai, ai, a cara de quem vai ser odiado aqui nessa terra. Pelo rico, pelo pobre, pelo crente, né? Mas que vai ter toda a glória da eternidade ao lado do Criador. Life is good, man. Só vocês vão ver se eu não vou montar uma facção. 5 reais. Fala super. Mano, oi, esse moleque. Moleque é totalmente doido. E tá mais lúcido que os que se dizem são. Bati dois pupunhos em seguida. Ah, cedo. Tava batalhando pra não acontecer, mas aconteceu. E agora? Ah, sim. Agora você checa de novo, seu merda. Duas? Isso que você tava lutando pra não acontecer, hein? Aí já aconteceu logo duas. Aham. Claro. Ó, é o seguinte. Não parar, não precipitar, é não retroceder. Sigam, sigam. Adquiram a minha sabedoria. Eu tô dividindo com vocês. E tá dividindo com a gente, porra. Aquele ditado. Ou aprende na dor. Ou no amor. O diabo não é dono do inferno. Ele é só um fracassado que tá aqui com os anjos dele ainda pela... Ah! Deus não tá usando a força de Deus, né? Isso não era um estralo. Tá usando o caráter. E ele quer que o quê? Porra, velho. Tá escancarado, né, mano? Tá escancarado, né, cara? Que existe um Deus, né, velho? Olha isso daqui, cara. Tudo especificamente ordenado. Ah não, uma explosão criou toda a ordem, cara. Vai se ferrar, cara. Ô, moleque inteligente, velho. Presta atenção na vida, cara. Acorda. Um jeito de não perder a fé é olhar o... Muito bom. Muito bom. Muito bom, irmão. Tamo junto, irmão. Aqui, ó. A braba aqui, ó. Depois você marca lá no Insta. Ai, ai, ai. O cara bateu três aí e ele tá casado com o outro nessa porra. Quem manda ser um punheteiro de merda? Aprende aqui, ó. Agora não é mais só o Super que tá falando. Olha o outro campeão mandando papo reto aqui, ó. O Anta. Muito burro, cara. Xandão, conheci uma garota no jogo que é jogo. E nós conhecemos por lá há mais de dois anos. Conversamos todos os dias e vamos vir de uma chamada sempre. Estou apaixonado nela e ela está apaixonada por mim. Estou pensando em ir ver ela esse ano. Pouca conselha. Ah, você acreditou nessa porra. Você acreditou. Você acreditou nessa porra. Você sabia que pode nem ser ela na videochamada? Que esses barulhos de inteligência artificial, ela pode colocar um rosto lá que tá te enganando? Não me ajuda. Anta. Essas porra que conhecem jogo, isso vai dar merda, caralho. Você não consegue nem ter um relacionamento digno com uma pessoa que tá aí do seu lado. Porra. Videochamado, irmão. Caramba. Guarda pra vida, rapaz. Vai atrás de uma enxada. Dito isso, você já checou? Bora almoçar? Ah, vocês vão se fuder comigo agora. Tá bom. Vamos tentar mais. Tira. Tira, caralho. Ah. Bom filho da barra. Ah. É simplesmente porque o fator energia tava mantendo, sustentando essa massa lá no alto, saiu da equação. Acabou a energia, o galho apodreceu. A massa vai cair. Pessoal, fica ansioso. Tô muito ansioso. Corrida de longa distância. Você acha que eu deveria parar a corrida para focar? Porra. Chani, você acha que vão viajar no carnaval esse ano? Você sim poderia fazer com antecedência pra eu me preparar psicologicamente pra não bater punhita nos dias que você fica, ó. Pô, cara, no carnaval eu não vou botar aqui não, hein? Então vocês olhem lá o que vão fazer, merda! E é esse aqui que vai fazer com antecedência. E é aqui que vai ver com antecedência também. E aí Pra que vai fazer com antecedência e antes da equidade.